Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Neyla, mãe da Malu, né? E hoje eu vim aqui rapidinho gravar um vídeo pra vocês sobre dicas. Vou dar uma dica muito legal aí pra quem acabou de comprar uma geladeira nova, como eu, e está acontecendo isso aqui. Vou ajudar vocês a retirar esse adesivo que fica colado nos eletrodomésticos quando chegam. Inclusive temos um vídeo aqui no nosso canal onde vocês adoraram, que é sobre como tirar manchas de canetinha, de mochilas, estojas, essas coisas. Então por isso eu vim aqui gravar pra vocês como tirar essas manchas de geladeira. Vem comigo! Gente, é muito simples. Você vai precisar de apenas um ingrediente e um pouquinho de paciência. Vou mostrar pra vocês. Primeiro passo, vamos precisar somente de óleo e papel, tá? E agora eu vou te mostrar como a gente faz. Primeiro passo, gente, você vai molhar papel com óleo. Tô sozinha, ainda fica difícil gravar. Tá? Você vai molhar o papel com óleo e você vai passando na geladeira. E você vai passar no adesivo aonde você vai tirar a cola. Aí você vai colocando a quantidade de acordo que você acha que precise. É ideal que deixe bastante molhadinho com óleo, tá gente? Ó, tá vendo? Vai passar o óleo e vai deixar alguns minutos. Tá bem molhadinho qual coisa vocês passam mais, tá bom? Passou o óleo, deixa por alguns minutos. E não vai manchar a geladeira, tá gente? Porque eu já testei no outro adesivo. Então, vamos deixar alguns minutos e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Gente, tá bem molhadinho. Deixei que eu passei bastante óleo. Essa geladeira, gente, inclusive, é uma geladeira modelo novo da Electrolux. Side by side. Que a nossa antiga tá dando problema. Gente, voltei. Olha, já comecei a tentar tirar só pra ver. Aí eu peguei uma colherzinha de plástico, né? Pra não arranhar a geladeira. E fui fazendo isso, ó. Eu deixei mais ou menos uma hora, tá gente? E acredito quanto mais tempo vocês puderem deixar, mais uma hora vai ficar. E daí vocês vão puxando, ó. Conforme vai saindo lá, vocês vão puxando aqui, ó. Vagazinho, empurrando, ele vai saindo. Ó, tá bom? Enquanto isso, pessoal, não esquece de deixar like no nosso canal. Se inscrever no nosso canal. Deixar muito like aí pra ajudar a gente. Só ir empurrando devagarzinho. Colher de silicone, de plástico. E depois vem com um paninho aqui molhado pra tirar o que ficou. Ó, olha, gente. E aí eu encontrei essa dica. E quis compartilhar com vocês, já que vocês gostam de dicas. Ajuda bastante, né? Ó, gente. Que máximo. É que eu tô com a mão só e segurando o telefone. Fica meio difícil, né? Mas é isso, gente. Afinal, vai dar certo. Olha isso, gente. Tá saindo, ó. Tá vendo? E aí vem com a colher de novo. Uma colherzinha molinha, tá, gente? Pra não arranhar a sua geladeira. Ou o seu fogão. Ou o seu micro-ondas. E... Vou terminar de tirar aqui e mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente. Uma dica. Vocês vão empurrando com a colher. E depois vão puxando devagarzinho, ó. Tá vendo? Que aí vai ficar mais fácil. Porque vai sair inteiro. Vai dar menos trabalho. Aí quando tiver assim, ó. Aí vocês vêm. Dá uma empurradinha com a colher. Tá? Devagarzinho. De plástico, gente. Uma colherzinha de plástico. Uma de silicone. E vai fazendo isso, ó. E vai puxando aos pouquinhos. Tá vendo? Ó. E aí vai. Olha como já está. Olha só, a gente tá saindo. Até que não tá sendo demorado, não. Tô conseguindo tirar rápido. Mas eu acho super desnecessário esses fabricantes colocarem essas coisas nas portas, né? Na geladeira, nos micro-ondas, nos fogo rões. Olha o trabalho que dá pra tirar isso. Mas já está saindo, pessoal. Então essa dica é super útil e bem prática. Olha só. Olha só. Vai pressionando e puxando. Pressionando e puxando. Agora deixa eu acabar aqui porque com a mão sobe difícil. Gente, olha só. Tô no finalzinho. Praticamente. Cabei. Agora vou passar um paninho úmido. Somente com água. Pra tirar esse excesso que ficou, né? Mas... Deu super certo. E não dá tanto trabalho assim não, tá, gente? Só ir estregando e puxando. Estregando e puxando. Não tem segredo. Vou pegar o papel com um pouco de óleo de novo. Só pra terminar de tirar esses restinhos de manchas que ficaram. E aí depois eu venho com um paninho úmido com detergente. Pra tirar a gordura que ficou na geladeira. Olha só, gente. Deu super certo. Saiu tudinho. Minha geladeira ficou linda agora. Sem aquele adesivo, né? Pelo amor de Deus. E agora vou vir somente com um paninho úmido com detergente. Pra tirar a gordura do óleo que ficou. Detergente de preferência neutro, tá, pessoal? Pra não correr nenhum risco de manchar. Bom, nosso canal é isso. É diversidade. Tem vários tipos de vídeos e estilos. Sejam bem-vindos quem tá chegando agora. E obrigado pra quem já é inscrito. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E até o próximo. Beijinhos.